Vaca 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 Calça 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 Pão 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 Gravata 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 Ferver 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 Bravo 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 Betata 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 Por 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 Car 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 Sala de Aula 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 Pão Pão Gravata Gravata Ferver Ferver Bravo Bravo Batata Batata Por Por Caro Caro Sala de aula Sala de aula Enfermeira 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 Chic 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 Peepe Peepe Pipa 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 Romance 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 Obrigado 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 Passar Cadeira 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 Outono 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 Agora 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 Dinheiro 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 Enfermeira Enfermeira Fique Fique Pipa Pipa Romance Romance Obrigado Obrigado Passar Passar Cadeira Cadeira Outono Outono Agora 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 Dinheiro Dinheiro Cola 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 Amor 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 Chegás 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 Part Esperança 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 Pato 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 Maçã 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 Juquita 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 Paz 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 Amarbo 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 Cola Cola Amor Amor Chegar 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 Pade Pade Esperança 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 Pato 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 Meçã Meçã Juquita Juquita Paz 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 Amarbo 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 Trancar Trencar 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 Gompas 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 Roupas Torre 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 Lição 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 Jardim 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 Orgulho 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 Sangue 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 Ventoso 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 Descansar 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 Juntos 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 Trancar Trancar Rompas Rompas Torre Torre Lição Lição Jardim Jardim Orgulho Orgulho Sangue Sangue Ventoso Ventoso Descansar 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 Juntos 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 Mosca Transportar 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 PEL 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 DANÇA 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 LATIDO 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 CURA 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 PERGUNTE 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 Casar. Casar. Dentista. 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 Pegue. 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 Mosca. Mosca. Transportar. Transportar. Pele. 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 Dança. Dança. Latido. Latido. Cura. Cura. Pergunte. Pergunte. Casar. Casar. Dentista. 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 Pegue. Pegue. Porta. 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 Forte. 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 Borboleta. 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 Flor. 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 Vejo. 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 Vejo Escova 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 Coelho 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 Peito 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 Lir Ler 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 Açúcar 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 Porta 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 Forte Forte Borboleta Borboleta Flor Flor Vejo Vejo Escova Escova Coelho Coelho Boa Pec Açúcar Açúcar Boca 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 Triste 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 Osso 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 Corpo 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 Morrer 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 Pequeno 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 Claro 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 Grosso 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 Filho 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 Boca Boca Triste 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 Osso 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 Corpo 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 Morrer 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 Pequeno 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 Crescer Crescer Claro Claro, claro, grosso, grosso, filho, filho, régua, 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 gileia, 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 caminhar, 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 Faço 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Doces 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 Contagem 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 Aguarde-se 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 Lavar 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 Bambida 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 Régua Régua Geleia 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 Caminhar 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 Faço Faço Café da manhã Café da manhã Doces Doces Contagem Contagem Aguarde Aguarde Lavar Lavar Bebida Bebida Orar 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 Molhado 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 Sonho 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 Imenso Imenso Virar 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 Verar Solid Nublu 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 Blumuli Bowmyrus Access Bombeiro Comida 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 Golpe 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 Rã 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 Orar Molhado Molhado Sonho Sonho Imenso 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 Virar Virar Nublado Nublado Bombeiro 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 Comida Comida Golpe 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 Rã Rã Cor 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 Coçar 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 Val 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 Stomegum Estomago 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 Com sede Com sede Com sede Com sede. Comer. 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 Empurrar. 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 Viagem. 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 Ponto. 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 Ódio. 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 Cor. Cor. Coçar. Coçar. Vale. Vale. Estômago. Estômago. Com sede. Com sede. Comer. Comer. Empurrar. Empurrar. Viagem. Viagem. Ponto. Ponto. Ódio. Ódio. Sobrinho. 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 Para trás. 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 médico lento 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 fêmea 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 rir 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 Imagem Academia 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 Sobrinho Sobrinho Para trás Para trás Avô Avô Médico Médico Lento Lento Fêmea Fêmea Vrir Vrir Reposa Reposa Imagem Imagem Academia Academia Com licença Com licença Com licença Com licença Aluna A luna Aluna 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 APRENDER CONTAR FORTUNA 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 PONTO 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 CHAPÉU 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 NOVAMENTE 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 FRESCO FRESCO COM LICENÇA COM LICENÇA COM LICENÇA COM LICENÇA ALUNA ALUNA PRATA PRATA APRENDER 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 CONTAR CONTAR FORTUNA 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 NOVAMENTE FRESCO 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 LEGAL 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 O longum, o longum, o longum, o longum. Sicar de pé, sicar de pé, sicar de pé. Sicar de pé, sicar de pé. Professor, 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 sanduíche, sanduíche. Sanduíche, sanduíche. Cavalo, 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 cavalo. Wattes. 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 Mate. 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 Escrever. Escrever. Legal. Legal. Ver. Ver. O longum, o longum, o longum. Ficar de pé. Ficar de pé. Professor. Professor. Sanduiche Sanduiche Cavalo Cavalo Vades Vades Mate Mate Dar 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 Castanho 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 Convite 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 Cantar 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 Casal 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 Puxar 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 Frio 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 Rocha 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 Buraco 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 Preocupação 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 Dar Dar Castanho Castanho Convite Convite Cantar Cantar Casal Casal Puxar Puxar Frio Frio Rocha Rocha Buraco Buraco Preocupação Preocupação Negrao 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 Mesa 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 Almoço 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 Teão. 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 Memória. 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 Mentira. 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 Selvagem. 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 Gritar. 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 Sujo. 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 Degrau. Degrau. Mesa. Mesa. Almoço. Almoço. Águia. Águia. Leão. Leão. Memória. 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 Mentira. 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 Selvagem, selvagem, gritar, gritar, sujo, sujo, voto, voto. Voto, voto, contra, 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 alto, alto. Alto, osso, 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 osso. A floresta. A floresta. A floresta. A floresta. De volta. De volta. De volta. De volta. Alguia. 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 Fábrica. 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 Refeição. 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 Leva. 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 Voto. Voto. Contra. Contra. Alto. Alto. Osso. Osso. A floresta. A floresta. De volta. De volta. A floresta. Alega. 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 Fábrica. fábrica. Refeição. Refeição. Leva. Leva Rápido 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 Urso Urso Apreciar 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 Tênis 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 Seco 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 Interruptor 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 Uralha 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 Pisó Rápido Rápido Urso Urso Apreciar Apreciar Tênis Tênis Seco Seco Interruptor Interruptor Orelha Orelha Grande Grande Airnave Airnave Sorriso Sorriso Bosa 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 Exame Exame Vender 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 Cortar 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 Boa 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 Escolher 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 Socorro 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Clutar 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 Trabalho 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 Bolsa Bolsa Exame Exame Vender Vender Cortar Cortar Boa Boa Escolher 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 Socorro 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 Depois de Depois de Clutar Clutar Trabalho 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 Louco 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 Perna 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 Mãe 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 Dedo 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 Joelho 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 Experimentares 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 PENSAR 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 CHEIO 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 COZINHA 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 PULGAR 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 LOCO LOCO PERNA PERNA MEI MEI DEDO DEDO JOELHO JOELHO EXPERIMENTAR 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 PENSAR 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 CHEIO CHEIO COZINHA 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 PULGAR PULGAR EXPERIMENTAR 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 mover 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 pintura 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 por aí por aí por aí por aí patrão 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 através 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 eu vou eu vou eu vou eu vou terminar 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 gostar 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 velozes 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 Mover. Pintura. Pintura. Por aí. Por aí. Patrão. Patrão. Através. Através. Eu vou. Eu vou. Terminar. Terminar. Gostar. Gostar. Velozes. Velozes. Elefante. 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 Sentar. 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 Somente. 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 Acertar. 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 Colfinho. 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 Nadar. 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 Formiga. 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 Fácil. 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 Dizer. 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 Preto. 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 Ilfante. Ilfante. Sentar. Sentar. Somente. Somente. Acertar. Acertar. Colfinho. Colfinho. Nadar. Nadar. Formiga. Formiga. Fácil. Fácil. Dizer. Dizer. Preto. Preto. Venha. 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 Conversa. 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 Conversa Tio 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 Dirigir 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 Pergar 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 Chão 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 Ombro 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 Pálcum 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 Toque Toque Venha Venha Veja Veja Conversa 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 Tio Tio Dirigir Dirigir Perder 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 Palco, toque, 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 colocar, 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 colocar. Pescoço, 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 compreendo, compreendo, compreendo. Compreendo. Barato. 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 Faro. Fraco. 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 Caderno. Caderno Filha 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 Ervilha 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 Tartaruga 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 Arroz 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 Culcar Culcar Pescoço Pescoço Compreendo Compreendo Barato Barato Fraco Fraco Caderno Caderno Filha Filha Ervilha Ervilha Tartaruga 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 Arroz Arroz Esperar 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 Família 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 Vesibol 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 Ants 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 Faca 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 Costoleta 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 Ausente, 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 ausente. Azidar, 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 azidar. Comprar, comprar, comprar. Comprar, esperar, esperar. Família. Vésibol. Vésibol. Antes. Antes. Faca. Costeleta. Costeleta. Azul. Azul. Ausente. Ausente. Azidar. Azidar. Comprar. Comprar. Lápis. 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 Costa. 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 Manter. 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 Vegetal. 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 Darf. 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 Garfo. Fritar. 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 Água. 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 Policial. 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 Querida. crida 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 humano 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 lápis lápis costa costa manter manter vegetal vegetal garfo garfo fritar fritar água água policial policial crida 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 humano 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 avô 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 tesouras 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 Pé Pé Carne de porco Carne de porco Carne de porco Carne de porco Mudança 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 Desenhar 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 Olho 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 Doente 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 Clima 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 Vitória 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 Avô Avô Tesoura Tesouras 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 Pé Pé Carne de porco Carne de porco Mudança 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 Desenhar Desenhar Olho Olho Doente 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 Clima 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 Vitória Vitória Feio 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 Conhecer 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 Músculo 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 Prisão 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 Fumaça 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 Mandar 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 Ambos 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 Preenchir Preenchir Precisar 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 Segue 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 Feio Feio Conhecer 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 Músculo 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 Prisão Prisão Fumaça 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 Mandar 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 Ambos 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 Preenchir Preenchir Preencher Preencher Precisar Precisar cegue, cegue, cotovelo, 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 senhorita, 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 desculpa, 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 desculpa. Tia 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 Vez do pé Vez do pé Vez do pé Vez do pé Chantar 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 Puerco 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 Em 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 Volta 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 Dormir Cotevelo 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 Tia 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 Em, 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 volta, 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 dormir, 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 mão, 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 ponto, 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 braço, 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 bra Segredo 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 Assar 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 Saltar 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 Oficial 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 Atrás 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 Mão Mão Ponte Ponte Braço Braço Baço 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 Herói Herói Segredo 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 Assar 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 Saltar 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 Oficial 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 Atrás 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 Bombear 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 Encontrar Língua 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 Cronograma 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 Elogio 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 Feliz 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 Elogio 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 Difícil. 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 Verifica. 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 Bombear. Bombear. Encontrar. Encontrar. Língua. Língua. Cronograma. Cronograma. Elogio. 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 Feliz. Feliz. Ligaz. 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 Nariz. Nariz. Difícil. 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 Verifica. Verifica. Viver. 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 Enviar. 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 País. 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 Carne. 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 Com fome. Com fome. Com fome. Com fome. Mensagem 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 Tubarão 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 Gato 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 Ótimo 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 Visita 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 Viver Enviar 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 País País Carne 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 Com fome Com fome Com fome Mensagem 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 Tubarão 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 Visita Mal 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 Sozinho 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 Sobrinha 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 Pobre Sobrinha 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 Volaibol 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 Serpente 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 Corre 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 Usar 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 Vivo 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 Mal Mal Sozinho 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 Sobrinha Sobrinha Pópto Pópto Pedir emprestado Pedir emprestado Volaibol Volaibol Serpente 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 Corre 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 Usar Usar Vivo 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 Camisa 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 Tigela Retrov Tigela 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 Moeba 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 Moeda Bode 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 Fora 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 Pausa 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 Leite 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Pimenta 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 Falar 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 Camisa Camisa Tijela Tijela Moeda Moeda Bode Bode Fora 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 Pausa 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 Leite Leite Jardins Lógico 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 MUITO PUGAS 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 EXPORT 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 PAI 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 CAI 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 Bonita 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 Brvairo 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 Tor 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 Certo 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 Responda 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 Muito Muito Pogás Pogás Exporte Exporte Pai Pai Quente Quente Bonita Bonita Brvairo Brvairo Tor 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 Certo 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 Responda Responda Quer Quere Quer Quer Quere Quere Livro Libro 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 LIVRO CHUTEIRAS 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 VELHO 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 ESTUDE 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 AMPLIA 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 FUTEBOL 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 AUVUM 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 AMARELO 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 Giz 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 Quer Quer Livro Livro Chuteiras Chuteiras Velho Velho Estude Estude Ampla Ampla Futebol Futebol Houve um Houve um Amarelo Amarelo Giz Giz Jovem 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 Rato 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 Cozinhar 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 Medo 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 Frango 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 Saia 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 Fino 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 Presente 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 Placa 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 Guarda 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 Jovem Jovem Rato Rato Cozinhar 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 Medo Medo Frango Frango Saia Saia Fino Fino Presente 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 Placa 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 Guarda Guarda Ensinar 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 Dente 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 Anel 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 Relógio 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 Apagador 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 Gás Guás 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 Verde 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 Choro 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 cedo 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 ensinar ensinar dente dente anel anel relógio relógio apagador apagador gás verde verde choro choro ter ter cedo cedo veste 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 doce 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 cinzento cinzento bicicleta 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 inferior 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 baixa 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 amiga 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 vai 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 bravo 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 cão 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 vestem vestem doce doce cinzento cinzento bicicleta bicicleta inferior inferior baixa baixa amiga amiga vai vai bravo bravo cão 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 cão